Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. A Sulamérica não para de trazer novidades pra você que é segurado da companhia. No programa de hoje você vai saber quais são essas novidades. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante, sabermos das novidades da Sulamérica, nos planos de saúde da Sulamérica, nada melhor do que trazer a simpatia da sua vice-presidente, Giuliana Caligiuri. Já trazendo aqui pro nosso italiano meio macarrônico do Brás. Giuliana, prazer muito grande em receber a amiga aqui no Programa Seguro. E eu sei que você vem com bastante novidades. Obrigado mesmo. Oi, Boris. Superbrigada por estar aqui com você. Sempre um prazer estar com você e podendo falar aí sobre a Sulamérica, sobre o nosso mercado de saúde. Então, muito contente hoje. Giuliana, vocês deram uma tacada no meu modo de ver certeira. Você traz pra conversa mais saúde integral. Você traz um benefício que eu acho que só os mais preguiçosos, talvez como eu, não dão tanto valor, mas a grande maioria do pessoal dá valor. E você amarra, você dá um mais valor ao seguro-saúde pro nosso cliente segurado. É isso mesmo? O Gimpass é tudo que eu entendi? É tudo que você entendeu, sim, Boris. E acho que até além aí do que a gente vai compreender ao longo do tempo. A gente fez essa parceria com a Gimpass, que é uma das... Eu não vou nem chamar de startup, porque já é uma empresa tão relevante, né? Tão robusta no mercado de academias, de ginástica, de bem-estar, wellness. Então, essa parceria foi uma parceria pautada em a gente construir juntos uma solução de saúde integral bem tangível, que a gente cuide do bem-estar físico, mas também do bem-estar mental, emocional. E que a gente ajude as pessoas ao longo do tempo a terem hábitos mais saudáveis. Então, mesmo os que não gostam de fazer academia, vão ter um estímulo aí de criar o hábito saudável. E ainda gera benefício pro bolso, né? Porque a gente criou uma mecânica de promoção em que a gente dá um cashback se a pessoa realmente se comprometer com a sua própria saúde. Então, acho que amarra muito o conceito de saúde integral, né? E um benefício real pras pessoas cuidarem, praticarem exercício, praticarem mindfulness, praticarem meditação e tantas outras ferramentas que permitem a gente ter um estilo de vida mais saudável, né? Para quem não fala em mal da gente, principalmente de nós dois, vamos explicar um pouquinho esse cashback, essa economia. E a primeira pergunta é a seguinte, isso vale para todos os planos da Sul-América? Isso vale por quanto tempo esse benefício? Explica melhor o que nós, segurados da Sul-América, os nossos segurados das nossas corretoras, ganham efetivamente. Então, isso vale para praticamente todas as carteiras da Sul-América, né? Exceto algumas de pós-pagamento, né? Algumas carteiras específicas para todos os planos, para todos os beneficiários, inclusive os dependentes. É um teste de mercado que a gente vem fazendo. Então, a gente fez aí uma parceria com exclusividade com a Gimpass para os próximos 12 meses, mas com a ambição e a vontade de expandir e perpetuar essa parceria. E é um mecanismo em que a gente trabalha com as pessoas, elas têm acesso à plataforma da Gimpass de uma maneira muito simples, uma navegação 100% digital. Então, elas, através do aplicativo da Sul-América, elas acionam e se registram, se cadastram na plataforma da Gimpass. E aí, a pessoa tem que fazer ginástica, exercício duas vezes por semana, né? Por um prazo de seis meses, para que ela possa ter o cashback, que é 100% do plano básico da Gimpass. Então, obviamente, que a pessoa, se quiser, pode ter um plano mais sofisticado, um plano com mais academias ou academias mais premium, mas a gente faz um cashback equivalente ao plano básico. Então, é um mecanismo de estímulo, né? E se em seis meses elas conseguirem sustentar esse hábito, elas acabam tendo esse cashback. Então, acho que é um ganha-ganha, né? Você se exercita, se disciplina, cria uma frequência e aí você pode também ter um benefício financeiro que pode ser bastante significativo, dependendo do conjunto familiar e do tamanho da empresa. Então, bastante animados aí com essa jornada com a Gimpass. Para ficar bem claro, o nosso telespectador tem o plano Sul América, ele não precisa esperar vencimento, ele não precisa esperar nada, ele vai no famoso aplicativo, que vai muito bem, obrigado, e a partir dali ele pode começar. Essa pergunta é simples assim, como eu estou colocando? Então, ele entra hoje no aplicativo da Sul América, já aparece um banner com a promoção, né? Explicando um pouco do mecanismo, ele clicou lá, ele se cadastra e aí é só ir para a academia que ele vai estar já dentro da nossa promoção. A gente pode chamar de um ganha-ganha, né? Você, segurado, ajuda a companhia a investir junto com você na tua saúde e a gente espera que você acabe utilizando menos o plano, adquirir menos doenças e aí a gente ajuda a talvez mexer no bicho papão do momento, que é controlar a sinistralidade. Essa equação está correta, Juliana? Totalmente, por isso que eu falei que o benefício acho que vai além do que a gente consegue alcançar nesse momento, né? O benefício tangível é a construção do hábito e é o cashback, é a pessoa poder praticar seu exercício, mas no médio e longo prazo a gente acredita muito que a gente constrói assim uma base de clientes, de pessoas mais saudáveis, mais com suas doenças crônicas ou evitadas ou controladas e, portanto, sim, no médio e longo prazo a gente pode ter um mercado de saúde mais sustentável, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado no mercado, né? Um custo que cresce de maneira muito expressiva, não necessariamente por promover saúde e sim por tratar a doença e a gente inverte essa lógica com essa parceria com a GIMPS, né? A gente passa a promover a saúde para que tenham menos pessoas doentes e, portanto, os recursos do mercado de saúde sejam direcionados e dedicados para quem realmente precisa, né? Para quem mesmo com hábito saudável de vida tem uma doença crônica, uma doença mais grave e não com quem não deveria precisar e que pode, né? Ficar fora desse uso tão contínuo e tão excessivo que a gente tem hoje no mercado de saúde. Por enquanto, eu estou te dando mil parabéns, mas nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas vai pensando, porque na volta eu quero saber o seguinte, o colaborador do empresarial, né? Aquele funcionário que não tem muito tempo, é também um dos grandes ganhadores dessa ação da Sulamérica, mas não me responde agora que nós vamos para o comercial. Vai pensando aí como você vai colocar isso para todo mundo, mas acho que a questão é boa, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós aqui da AXA somos especialistas em dar a segurança que você precisa para correr riscos. Traga seus negócios para a AXA. Somos o seu parceiro nessa jornada. Vamos crescer muito juntos. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? O Cresça com Residência 2ª edição está na área. E dessa vez, além de oferecer tudo o que você precisa para dar um up em seus negócios com os produtos de residência da Liberty, você também vai viver momentos que marcam com a gente. Bora ficar por dentro de tudo que já está rolando e que vem por aí? Fale já com seu gestor comercial e não fique fora dessa. Você sabia? A Surrai Seguradora é a única especialista no seguro para motos em todo o Brasil e conta com ampla aceitação para todos os tipos de carros, vans e caminhões, inclusive acima de 10 anos. Oferecemos as coberturas de furto e roubo, perda total por colisão e agora também terceiros. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. A Porto Seguro Bank apresenta Um cartão de crédito feito com partes de carros de Fórmula 1 Edição Limitada Escolha o seu Porto Seguro Bank Um mundo de coisas boas É o que eu sempre digo Fazer um seguro é muito parecido com aprender a nadar Uma vez que você está preparado para sobreviver na água Você está pronto para aproveitá-la ao máximo Com seguro é igual Quando você está protegido Bom, aí você também está pronto para se jogar em tudo que a vida tem de bom Por isso que eu ajudo as pessoas a se prepararem Aliança, você pronto para viver o melhor A vida de corretora me faz ter cada história Uma dessas é da Cris Ela estava reformando seu apartamento e queria estar protegida caso algo desse errado na obra A gente não tem ideia do que um cano danificado pode causar Ainda bem que o seguro que eu fechei com ela tinha cobertura de derramamento e infiltração Em pouco tempo ela recebeu a indenização O apartamento ficou lindo Ver a felicidade dos clientes realizando seus sonhos é o que me move No Edição Extra A abordagem sensacionalista no jornalismo investigativo Não pode mostrar o mundo tal como ele é, tem que ter um tratamento Tem que ter um cuidado com o que vai mostrar A influência da ficção científica na área da tecnologia e ciência Mas além do entretenimento é puxar as pessoas pelo entretenimento Para causar um impacto social Para preparar as pessoas para o futuro E a importância das cores no audiovisual Atualmente a gente tem percebido uma preocupação cada vez maior De produtoras, de emissoras de TV e de plataformas de streaming Com essa parte de correção de cor e de colorização Edição Extra Neste domingo, 11 da noite Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo Batendo um papo com a Juliana Calichiuri Juliana, eu te perguntava Se aquele colaborador das nossas empresas Dos nossos segurados Que tem uma vida atribulada Sai cedo de casa Tem condução para pegar Tem uma jornada de trabalho Volta Se a mulher ainda tem aí Todo um trabalho Um segundo trabalho do lar Isso cai como uma luva Para dar para esse pessoal Que não tem tempo Não está no radar Praticar exercício físico É um ganho diferenciado ainda Você atingir esse público Que talvez precise até mais Do que um público um pouco mais De nível um pouquinho superior É por aí? É por aí Porque assim A Gimpass hoje tem mais de 9 mil Academias cadastradas Então Uma capilaridade super ampla E tem essa vantagem Você não se cadastra em uma academia Você tem que ir naquela academia Que pode ser no seu bairro Ou longe do trabalho Você vai naquela do ladinho Além disso Tem uma série de programas Dentro do próprio aplicativo Com acesso a personal trainer Virtual Acesso como eu disse A meditação A outras coisas Então a gente quis De fato fazer uma parceria Com uma empresa desse porte E a gente mirou exatamente As pessoas que têm a vida Mais atribulada Com mais estresse Com mais talvez Complicações de saúde Ao longo do tempo São essas que a gente quer De fato engajar Nessa campanha Então os colaboradores As empresas Mais do que Contemplados A gente também tem Um estímulo Para a própria empresa Tem empresas que já dão A Gimpass como benefício A gente também dá cashback Se a gente tiver O engajamento Dessas empresas Então a ideia foi De fato fazer isso De uma maneira Mais abrangente Mais ampla Que permitisse Que as pessoas Realmente mudem Seus hábitos de vida São dois dias por semana Por seis meses E a gente acha Que depois de seis meses Você conseguiu encaixar Dois dias Você vai só dali Para cima Então espero que a gente Conecte com muitas mães Que trabalham E têm curado cílios Com muitos pais Que tem aí uma rotina E um dia a dia puxado Vamos falar um pouquinho Que você tem Vários planos Você tem plano de duas vidas Você tem o direto Você tem o mais Você tem um monte Eu vou repetir a pergunta Porque eu achei Todos os planos Vão estar atendidos Nessa ação É exatamente isso Exatamente isso O que a gente quer De fato Que todo o portfólio De clientes Da Sul América Possa ter uma saúde melhor Obviamente Como eu disse A gente tem os planos Pós-pagamento E algumas carteiras específicas Que não faziam sentido Ou que a empresa Tem os seus próprios benefícios Então não fazia sentido Mas todos os planos Do direto Que é a nossa Linha de entrada Hoje O que a gente chama De mid ticket Que é um produto Mais acessível A um modelo Diferenciado De gestão Até o plano Mais premium A gente está Contemplando aqui Nesse projeto A gente está bem animado A gente acha que Como você disse Foi um tiro certo Porque conecta Com o nosso propósito De cuidar as pessoas Conecta com o tema De saúde E não só de doença E conecta Com o dia a dia Das pessoas Você muda a rotina O hábito E a forma Como as pessoas Se relacionam Com a sua própria saúde Com o seu próprio corpo Sem contar Que eu acho Que os RHs Das empresas Devem ter aplaudido A Sul América De pé Porque isso também Devolve Uma dinâmica De bem com a vida Um exercício físico Para os colaboradores Também É um outro ganho Paralelo Que eu sinceramente Acho incomensurável Mas mais uma vez Parabéns Agora vem cá Toda vez que eu te encontro Nos eventos Na companhia Eu sempre te pergunto Como vai o direto E você fala Vai muito bem Obrigado Essa sua resposta Você tem orgulho De falar que ele vai bem Aí você Pouco tempo depois Você vem com o mais Eu quero saber Como vai o direto Se ele continua Indo bem Mas eu quero que você Dê um foco aqui No mais Que eu acho Que é também Uma outra sacada Para entrar Num poder De aquisição De plano Muito legal Me fala dos dois Como vão Dos seus dois filhos Como vão O direto A gente está bem feliz Esse ano A gente vai atingir Estamos atingindo 90 mil vidas Já nessa carteira Uma carteira jovem De pouco tempo Então muito rápido A gente conseguiu Entrar num novo segmento Acho que isso que é bacana Não é que o direto Veio substituir Um outro produto Um outro mercado Ele complementou E ampliou O nosso horizonte De Sul América Num modelo Em que a gente Se regionalizou Entrou em regiões Que a gente queria Se fortalecer E crescer Se destacou Em regiões Que a gente já era forte Como São Paulo E Rio de Janeiro E conseguiu construir Um modelo Em que a gente Faz parceria Com os principais Prestadores De cada região E essa parceria Entrega qualidade Então a gente fala A gente inverte Uma lógica De entregar Só capilaridade Abrangência E etc Conforto E amplia Para uma parceria De alta qualidade E expande esse conceito Mas a gente A gente sentia Que principalmente Em praças Como São Paulo A gente restringir Tanto a capilaridade Apesar também De dar parceiros Super qualificados Acabava sendo Uma barreira Para crescimento Nessas cidades Então o que a gente fez Foi pensar No Direto Mais Que é um produto De abrangência nacional Que é um produto Em que a gente expande O número de hospitais Obviamente não é Um número Gigantesco Mas é o necessário Para uma cidade Do tamanho de São Paulo Mas a gente traz Dois componentes Que eu acho Que são super diferenciados E inovadores Um componente É colocar a relação Do médico Ainda mais central No nosso programa No nosso produto E a gente conecta O médico Com os pacientes E os hospitais Acabam recebendo Essas equipes volantes Que estão conectadas Com os pacientes Que vão e prestam Seu serviço Naqueles hospitais Parceiros do produto Uma segunda A diferenciação É que a gente ampliou A jornada digital Nesse produto Então ainda mais Canais digitais A gente tem atendimento Além da nossa telemedicina Nosso médico na tela Que já virou Uma tradição Mas a gente ampliou Para chat WhatsApp E vários mecanismos De conexão Uma plataforma específica Então a gente está Muito animado Em pouco tempo A gente já vendeu A gente está atendendo Mais de mil vidas Nessa plataforma Ainda parece pouquinho Mas a gente tem Um mês e três Do lançamento Do produto E a gente sabe Que aqui É de duas em duas Três em três Então tem um esforço Grande de construção Mas foi muito mais rápido Do que outros diretos Que a gente já tinha testado E estamos muito animados A gente tem uma expectativa De que esse produto Vai consolidar a gente Nesse midi ticket No mercado de São Paulo Estamos agora Para lançar Rio de Janeiro Então muito em breve A gente lança Rio de Janeiro Então assim Uma oportunidade Incrível De inovar Criar conceito E testar E se funcionar A gente provavelmente Pode expandir Até para outras Categorias de produto Então bem animada Aqui com a Direta Mais E sem contar Que isso Claro Tem um efeito Num gerenciamento Muito melhor Da carteira Consequentemente Uma baixa De sinistralidade E consequentemente Um reajuste Aceitável Por parte do nosso Cliente Acho que esse é um Fundo fundamental Boris Desculpa Não Não Mas ele é muito Fundo fundamental Quando a gente fala De reduzir sinistralidade Muitas vezes Os próprios corretores Ou os clientes Podem confundir Como Ah é um interesse Da asseguradora Não Não é um interesse Da asseguradora É uma necessidade Nossa sustentação A gente precisa Que as pessoas Possam pagar O plano de saúde Então a gente sim Está mirando Sinistralidade bem menor Mas atendendo E dando muita Qualidade assistencial Na hora que as pessoas Precisam A gente está bem confiante Que a gente tem acertado Aí Num modelo Em que entrega Qualidade Entrega A assistência Na hora que se precisa Mas com mais Sustentabilidade E com uma possibilidade De ampliar A nossa Como eu falei A atuação Em outros Segmentos Com ticket Menor A Sul América Que vai caber No bolso De quem Às vezes Não tinha acesso A um produto Sul América Legal Ju Nós vamos Para o nosso Último intervalo Comercial E na volta Vamos ver se Sobrou um tempinho Para a gente mandar Um recado O que você espera Do corretor Tanto para vender Quanto divulgar Essa ação Da Sul América Nós vamos Para o nosso Intervalo comercial Não saia daí Que nós voltamos Já já Tchau 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 Inovadora Você sabia? O HDI Auto Básico É o novo seguro alto Para quem sempre Quis proteger o carro Ideal para quem Busca custo-benefício E proteção Para o dia a dia Do veículo Cotação fácil Pacote completo De coberturas E assistências E o melhor De tudo Até 25% Mais barato Que o seguro alto Tradicional Hashtag Vamos junto Aumentar a carteira De clientes Com o HDI Auto Básico Você sabia? O Atitude Mais Simples É o jeito Mais fácil E rápido De planejar A aposentadoria Aceitação automática Regra de entrada Facilitada Para qualquer fundo Planos acessíveis Taxas de renda Administração competitivas E muito mais Simples como a vida Deve ser Ligue para 0800 285 3002 Para mais informações E proteja os seus clientes Contra imprevistos O mundo se modifica A todo momento E vivemos desafios Que exigem ações Não só palavras Para construirmos juntos O amanhã Que todos queremos Acreditamos no poder Da transformação Em direção A mudança positiva Nossos 150 anos De experiência Fazem de nós Especialistas em riscos Com o objetivo De redefinir O universo dos seguros Focamos nas oportunidades E continuaremos Sempre motivados A criar um futuro melhor Já pensou No que pode dar certo hoje? A Porto Seguro Bank Apresenta Um cartão de crédito Feito com partes De carros De Fórmula 1 Edição limitada Escolha o seu Porto Seguro Bank Um mundo de coisas boas É o que eu sempre digo Fazer um seguro É muito parecido Com aprender a nadar Uma vez que você está Preparado para sobreviver Na água Você está pronto Para aproveitá-la ao máximo Com seguro é igual Quando você está protegido Bom Aí você também está pronto Para se jogar Em tudo que a vida tem de bom Por isso que eu ajudo As pessoas A se prepararem Aliança Você pronto Para viver o melhor Domingo O Mesa Redonda Analisa o desempenho Das seleções Que garantiram vaga Nas oitavas de final Do campeonato mundial E projeta a partida De estreia Do Brasil No mata-mata Ao vivo As atualizações Diretamente do Catar Confira ainda As novidades Do mercado da bola Entre os times paulistas E no estúdio A presença do jornalista Fábio Sormani Mesa Redonda Neste domingo Nove da noite Oferecimento Luxcolor Tudo que é muito bom É tão bom Quanto pintar Com Luxcolor P de Pitstop A sua rede de peças E serviços No Brasil Casper Em comunicação Inovação Começa com C E termina com R Estamos de volta Com o nosso último bloco Do programa seguro Batendo um papo Com a amiga minha Juliana Caligiuri Juliana O corretor gostou Da conversa Acha que Essa novidade É diferencial De venda Ele tem que fazer Um esforço De ir junto Com você Junto com o aplicativo Falar para o cliente Que ele passa A ter esse benefício E é claro Vender todos Os produtos Da Sul América Não importa Quais sejam Isso eu sei Que você já sempre Pede para mim E para todos Dos corretores Do Brasil Essa ação Do corretor Sair na frente De levar para o segurado Evitar amanhã Que o RH Tente trocar de plano É fundamental Essa movimentação rápida Do corretor Super fundamental Acho que o corretor Tem um papel essencial Aqui na educação No entendimento Na venda consultiva Para o cliente Ele conhece o cliente Ele sabe o que precisa E ele sabe Que a Sul América Consegue entregar Um produto diferenciado Essa promoção Da Jim Pass Só veio para mostrar isso Que a gente está Sempre buscando inovar Então eu conto muito Com os corretores Como sempre Os grandes parceiros Para acionar Cada vez mais Os clientes E deixar os nossos clientes Bem cuidados Bem felizes E com uma saúde integral Só também Para não dizer Que eu não falei Me lembrei agora Isso é válido Para o Brasil inteiro Concorda? Brasil Brasil Legal Então tá bom Juliana Infelizmente estamos chegando Ao final dessa simpática entrevista Quero agradecer Tua disponibilidade De estar aqui com a gente É sempre um prazer Muito grande receber você Obrigado mesmo Muito obrigado Boris Um prazer estar com você Sempre com todos Os nossos amigos corretores Beleza Estamos chegando Ao final do nosso programa Eu gostaria de agradecer O seu prestígio E a sua audiência E no domingo que vem Você já sabe Mais um programa seguro Até lá Programa seguro Oferecimento Porto Seguro Consórcio Nós te ajudamos A alcançar o seu objetivo Bradesco Seguros Conte com a Bradesco Seguros Agora e sempre Sulamérica Saúde Integral Pra você viver melhor Por inteiro Zurich Proteção para pessoas Empresas E para o planeta Você não precisa resolver tudo A SOMPO Segura FRIENDO A MESSA A SONPO A SONPO A SONPO Tchau.